Seja qual for o motivo, quando uma escola ou universidade fecha as portas, muitas informações importantes acabam se perdendo. São certificados, históricos ou mesmo diplomas que às vezes nunca chegam aos alunos. No Rio de Janeiro, milhares de estudantes e até recém-formados têm percorrido um longo caminho para ter acesso aos documentos. Chegar ao ensino superior era o desejo de todas estas pessoas. Mas depois de anos de estudo, o tão sonhado diploma se transformou em pesadelo. Sinceramente, eu não sei. O atendimento começava às 9 horas, já vai dar 10 horas e até agora ninguém vai dar uma solução para a gente, nem uma resposta. A fila, que parece não ter fim e ocupa as estreitas ruas do centro do Rio, é de ex-alunos da universidade, que em janeiro deste ano foi descredenciada pelo Ministério da Educação. No caso de quem ainda está matriculado, o desafio é conseguir a transferência para uma das três instituições indicadas para receber os estudantes. Entre os que já se formaram, há quem acredite que a espera pode não ter fim. São pessoas como Tatiana, que concluiu o curso de Direito, mas como não recebeu o certificado, perdeu a chance de ser efetivada no escritório onde trabalhava como estagiária. Há dois anos a gente sabe que a faculdade estava passando por sérios problemas, mas ninguém nunca chegou a acreditar que isso um dia ia acontecer. Então, quando chegou dezembro, que começou os professores não a aplicarem provas, não aparecerem para dar aula e nenhuma satisfação para a gente, começou o desespero de todo mundo, principalmente os formandos. Os problemas na instituição começaram há um bom tempo, mas a crise ficou mais intensa em 2010, com paralisações de professores, alunos e funcionários. Em 2013, uma greve se arrastou durante praticamente todo o ano. Era quando Vanessa esperava receber o diploma. Ela terminou o curso de Ciências Contábeis no primeiro semestre de 2012 e corre o risco de perder até mesmo o registro do Conselho Regional da categoria. Dei entrada para pegar o diploma desde o dia 31 de agosto de 2012 e até hoje nada. Já fiz a minha prova do CRC, que vem se tem um prazo de dois anos e eu não consegui pegar nenhum documento para dar entrada no CRC até hoje. E eles me liberam. A universidade fazia parte do grupo Galileu Educacional, que também era dono de uma outra instituição de ensino superior com sede no Rio, a Gama Filho. Juntas, elas tinham 14 mil alunos. 3 mil deles deveriam ter se formado no fim do ano passado. No Brasil, o direito à educação está previsto na Constituição Federal, mas nem sempre é ao Estado que o cidadão recorre para ter acesso à formação escolar. Cada vez mais gente frequenta colégios particulares. Quando se trata do ensino privado, a natureza jurídica da relação aluno-instituição é a de prestação de serviço. Não à toa, o PROCON aqui do Rio decidiu autuar o Grupo Galileu por entregar de forma ineficiente a documentação solicitada pelos estudantes. Este advogado tem uma posição diferente. Ele explica que a partir do momento em que o Ministério da Educação descredencia uma instituição, a União passa a fazer parte do processo e a relação deixa de ser de consumo. O poder concedente é o Ministério da Educação. Se ele pode descredenciar, ele pode emitir o diploma. Ou ele pode exigir que uma outra universidade, uma outra faculdade, como acontece em outros casos, emita o diploma, uma vez que o curso será reconhecido pelo Ministério da Educação. A tese foi aceita pelo juiz federal Firly Nascimento Filho, que analisou o caso de um recém-formado em medicina. Ele concediu uma liminar, determinando que a Gama Filho e a União façam a emissão e o registro do diploma do rapaz, que terminou o curso no fim do ano passado. Depende do diploma para exercer a profissão e depende do diploma, uma vez que ele passou no concurso, um dos mais difíceis do país, para cirurgião geral, para pós-graduação. E se ele não tiver o diploma, ele vai perder a vaga na Universidade Federal do Espírito Santo. Por isso a gente entende que cabe ao Ministério da Educação, uma vez que a Universidade Gama Filho não tem condições de emitir o diploma, emitir o diploma ou tomar um ato com o poder público que permita o aluno receber esse diploma. Não tem como fazer isso. O MEC não tem acesso a esses dados. Só quem tem o acervo acadêmico é a universidade. E na portaria de discredenciamento é muito claro. A portaria vem item por item, dizendo, especificando quais as obrigações que a universidade discredenciada tem que cumprir. O fato da instituição de ensino superior ser discredenciado, isso não é exímio da sua responsabilidade. Ela tem um contrato de prestação de serviço educacional com o seu aluno. Vitor Travancas, que também se formou em uma faculdade particular, diz que fez uma descoberta no mínimo preocupante. A situação do cliente dele está longe de ser exceção no país. Eu fui perceber, durante a ação, que cada faculdade, segundo a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, é responsável pelo seu cartório de emissão de diploma. E que nós não temos um cartório único. Fazendo uma pesquisa na internet, a gente percebe que todas as universidades que fecharam ou faliram, os alunos que foram formados pelas universidades jamais conseguiram obter o seu diploma novamente, porque ninguém cuida daquele cartório. Hoje, no mundo digitalizado, o que a gente propõe no debate político, educacional, é que haja um cadastro único, digitalizado, onde o aluno, ao precisar de qualquer documento, ele possa, pela internet, emitir o seu diploma. Enquanto as mudanças não são efetivadas, aos alunos da ex-universidade e da Gama Filho, resta a revolta. O pessoal da Galeria fez o que fez com todo mundo e eles estão aí. E a gente, perdendo emprego, a família acreditando que vai ter um profissional dentro de casa e o sonho da gente está aí.